No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o maior inventário de skins de CSGO do mundo Um inventário aí avaliado em mais de 3 milhões de reais E basicamente tem aí skins absurdamente caras e lindas Então acompanha o vídeo até o final pra você saber exatamente o valor desse inventário multimilionário E também descobrir todas as skins insanas que tem dentro dele Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir Em busca da sua skin dos sonhos Com o link na descrição ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito E aí galera, beleza? Eu sou o Luguin e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre skins e inventários de CSGO aqui no meu canal Já há alguns anos eu venho trazendo vídeos pra vocês aí falando quais são os maiores inventários do Brasil e do mundo E hoje eu tô pronto pra mostrar pra vocês o inventário mais épico da história do CSGO Eu acho que vai ser difícil alguém bater esse inventário aqui Talvez nesse ano de 2021 aconteça de um outro colecionador acumular mais dinheiro em skins Mas até o momento que a gente sabe ao certo, tá? Que é um inventário público Esse daqui que eu vou mostrar pra vocês é o maior inventário do mundo, tá? É o colecionador que mais tem skins, que mais tem dinheiro investido em skins em todo o globo terrestre Agora, pode ser que exista outro colecionador com mais dinheiro em skins, tá? Porém, no inventário não vai estar público Então, pode sim existir um outro colecionador com mais dinheiro em skins do que o cara que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje Mas se esse cara aí existe, o inventário dele tá privado O proprietário desse inventário multimilionário é o Zippel Um cara que é muito conhecido já na comunidade de trades de CSGO Principalmente lá no Twitter, tá? Ele já fez diversas compras e vendas muito, muito, muito caras E é realmente um trader muito respeitado aí na comunidade Os posts e sorteios que ele faz lá no Twitter sempre alcançam o mundo inteiro e milhares de pessoas E ele hoje é utilizado não apenas como um vendedor ou comprador de skins Mas também muitas vezes como um intermediário em trocas aí que valem dezenas ou centenas de milhares de dólares Por ser um cara já muito conhecido na comunidade e todo mundo respeitar e confiar Basicamente, ele participa aí como intermediário de algumas trocas de skins Quando a pessoa não tem total confiança no vendedor ou comprador Então ele basicamente funciona aí como um middleman, né? Um intermediário Ele segura a skin e só entrega pro comprador quando o pagamento tiver sido feito e sem nenhum problema Eu, pessoalmente, já troquei muita ideia com o Zippel Já comprei muitas skins dele E já ganhei conselhos, assim, muito bons realmente Porque ele é um cara muito inteligente Aqui no Twitter dele, ele deixou uma descrição até um pouco engraçada Que é o seguinte Ele disse que ele tem 25 anos e que ele fez aí uma faculdade de economia Mas basicamente foi um desperdício Eu discordo, eu acho que ele colocou isso aqui só pra fazer uma brincadeira de verdade Porque o fato dele já ter cursado de economia Abriu com certeza muito a mente dele pra fazer trades E sempre tá ganhando dinheiro com essas trades Então ele é um cara conhecido aí por comprar skins um pouco abaixo do preço E vendê-las rapidamente pelo preço que elas realmente valem, né? E nisso ele vai lucrando com essas compras e vendas Ele também já fez diversas trades e pegou muitas skins com o K42014 de holográfico Pro inventário dele Recentemente, tá? Alguns dias atrás ele pegou essa HAL StatTrak, tá? 0.009 com 4 Titans holográficos de K42014 Uma skin que vale mais ou menos aí uns 380 mil reais Depende um pouco da cotação aí do dólar, do yuan Mas é algo em torno aí de 400 mil, quase 400 mil reais Essa última skin que ele comprou pro inventário dele Alguns dias atrás também ele atuou aí como intermediário Da maior venda do CSGO, tá? A maior venda de uma AK47661 StatTrak Minimal Wear com 4 Titans holográficos Essa skin que foi vendida aí por 150 mil dólares, cara Basicamente, teve outra venda com preço praticamente igual também 150 mil dólares algum tempo atrás Eu inclusive fiz vídeo aí no canal Mas naquela venda lá a gente não tinha 100% de certeza Podia ser um fake e tal Essa venda aqui da AK661 é certa, tá? Foi verdadeira E ele tá aí com a skin no inventário dele por enquanto Até acabar o trade hold E aí ele vai enviar pro comprador No Shark Bay, que é um projeto basicamente pra descobrir Quem tem o maior inventário do mundo E os top 10 O inventário dele atualmente tá avaliado em 707 mil dólares Convertendo aí, tá? Com a cotação do dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo Que tá 5,47 O inventário dele tá valendo 3,8 milhões de reais Ou seja, 3 milhões 860 mil reais, meu amigo Só pra vocês terem uma noção Se o Zippo fosse brasileiro E decidisse trocar o inventário dele por um carro Ele tava comprando basicamente uma Lamborghini Aventador Roadster Só pra vocês terem, tipo, uma comparação do quanto vale o inventário dele Levando em conta que no Brasil A importação de carro é ridiculamente alta Tem um imposto gigantesco Então, facilmente, se ele tivesse comprando esse carro nos Estados Unidos Dava pra comprar dois, tá ligado? Dava pra comprar dois É muita grana, velho Ai, caralho O Zippo é um cara que sempre investiu aí Em alguns itens em específico, tá? Ele sempre gostou de comprar facas Doppler Gems E sempre comprou skins com adesivos de Katowice 2014 E também adesivos de Katowice 2014 Holográficos não aplicados Eu já converso com o Zippo há mais de um ano E também comprei algumas skins do meu inventário Que estavam antes no inventário dele Então, sem mais enrolação Vamos dar uma olhada aqui na Steam dele, caras Porque, mano, nós temos umas skins cabulosas aqui dentro A primeira coisa que eu sempre gosto de mexer aqui no inventário dele É na busca, tá? Eu sempre mexo aqui na busca Pra saber como é que tá a coleção dele E eu sempre gosto de procurar por Doppler Hoje em dia, ele tá com duas páginas de Dopplers, tá? Facas Dopplers Mas eu lembro de uma época que eu vim aqui Buscava Doppler Tinha, sei lá, umas quatro, cinco páginas Lotadas de safiras, rubis, esmeraldas Então, sempre foi assim o inventário dele É um inventário muito grande É um inventário muito extenso, tá? Tem 32 páginas Também tem aí Storage Box Tipo, tem uma página em Storage Box Mano, nossa, é complicado de até saber Quantas skins tem aqui dentro dessas caixas Quase todas essas Storage Box estão cheias Então, eu vou dizer aqui que só em Storage Box Ele deve ter mais ou menos uns 10 mil itens Outra coisa que eu sempre gostei de procurar no inventário dele São luvas Ele sempre tem páginas e mais páginas de luvas Resumindo, o Zippel, ele é louco Ele é louco Se ele estiver vendo esse vídeo, o Zippel, você é louco E algo legal também que eu sempre gosto de olhar no inventário dele São as skins aí E adesivos também De Katowice 2014 Então, ele sempre teve aí alguns adesivos soltos É claro que basicamente tudo O que está no inventário dele está à venda Mas às vezes ele segura algumas skins E vamos começar então Pelas minhas favoritas, tá? Que são as skins com adesivos Mas acompanha esse vídeo no final Você não vai se arrepender Porque a gente está falando de inventário Que custa 3.8 milhões de reais Bom, a primeira skin aqui no inventário dele No momento, tá? Das skins com Katowice 2014 holográficos É essa AK Headline aqui Com 3 Titans holográficos E 1 Titan não holográfico Ou seja, já começamos aí Uma skinzinha cheia de adesivos Aí logo depois aqui em segundo Tá a compra recente que ele fez Que é a HowStatTrack Factor New Com os 4 Titans holográficos Essa skin aqui sozinha Está avaliada aí entre 380 e 390 mil reais Tudo depende aí da cotação do dólar Obviamente Mas é uma skin muito foda Apesar de ser uma HowStatTrack Super Hiper Mega Duplicada Que é a 0.009 A galera já conhece aí essa How, tá? Mas tem 4 Titans holográficos E isso daqui é único, tá ligado? É a única HowStatTrack 0.009 Que tem 4 Titans holográficos Existem outras HowStatTrack com 4 Titans Mas o float delas é pior, tá? É 0.05, se eu não me engano Então em termos aí de HowStatTrack Essa daqui é uma das melhores do mundo A gente pode fazer uma comparação aí Com aquela HowStatTrack Factor New Com 4 iBuyPowers holográficos Que também custa aí Um pouco mais de meio milhão de reais Então, tipo assim Essa daqui só não vale mais realmente Porque a 0.009 é duplicada A terceira skin aqui Das K-214 É exatamente a 661 Que eu falei pra vocês, tá? Essa K-Skyr Pattern aqui, cara Está sensacional Toat 0.11 Então minimal wear Ela é StatTrack E ela tem 4 Titans holográficos Só pra uma comparação aí Se fosse colar hoje Esses 4 Titans aqui Já ia custar 80 mil dólares Mais o preço dessa AK aqui Que, mano, brincando Deve ser uns, sei lá, velho 300, 400, 500 mil reais Eu não sei nem o preço disso aqui mais hoje Mas enfim O valor final dessa skin Foi 150 mil dólares Lembrando, tá? Que não é do Zippel Essa AK Ele está apenas agindo como intermediário Outra skin que o Zippel comprou recentemente Aí pra coleção dele Eu achei muito legal É essa Alp Dragon Lore Com o iBiPower rolo No scope Se você acompanha os vídeos aí do canal Você deve saber que eu também Tenho uma dessa aqui O float é um pouquinho melhor Também é 0.01 E é praticamente igual A minha Dragon Lore Inclusive eu tenho que conversar com ele Que eu quero saber Quanto tá valendo a minha Alp Continuando aqui Vai ter muitas raridades, tá? Várias e várias e várias skins aqui Com adesivos raros colados Ele tem aí uma Vulcan Stash Track Com 4 nave holográficos de 4.2014 Tem essa Glock Fade aí Com 4 Virtus Pro holográficos de 4.2014 Tem também uma Alp insana Quando ele comprou Eu falei assim, mano Agora eu tenho certeza que o Zippel é louco, tá? Ele comprou uma Alp Com float 0.85 Então é tipo Praticamente uma Black Scope E tem também 4 iBiPower holográficos Hoje um iBiPower Tá custando aí entre 15 e 16 mil dólares Então façam as contas Vocês vão descobrir, né? Quanto que a gente precisa, né? Mais de 60 mil dólares Se alguém quiser fazer esse craft Hoje, nos dias de hoje Só em termos aí de adesivos É até engraçado aqui o nome, né? A name tag dessas imóveis É Scratch Bugatti Ou seja, um Bugatti riscado Porque o float da Alp Tá uma bosta Mas tem gente que gosta muito desse float Então eu não vou falar nada Eu já tive também o Black Scope E eu acho interessante Aí se a gente continuar olhando aqui Tem várias skins 4X, 4X, 2.2014 holográficos Tem adesivo solto Aqui, olha Tem um Navi Tem um Dignitas Tem um Virtus Pro Tem um Hellraiser Tem um Titan aqui no rolo Outro Virtus Pro Complexity Gaming Mano, ele sempre teve Muito adesivo solto Tem uma Alp no inventário dele Que eu também acho bem legal Que é essa Dragon Lore 0.01 Com um nave rolo De Kato 2014 Aqui no Scope E quem sabe no futuro Ele não compra mais skins Aí com Kato 2014 Ele já teve diversas Skins raríssimas Com 4 adesivos holográficos Mas ele vai vendendo Comprando outras skins Então o inventário dele Vive em constante mudança Voltando aqui Sem filtro nenhum Para o inventário dele Atualmente ele está comprando Várias Alp Fades E basicamente todas as skins Que aparecem na frente dele Que vale a pena comprar E revender Com o look Então o inventário dele Tem realmente 32 páginas Além dos Sei lá Acho que 20 storage box Que ele tem É uma doideira cara Se eu ficar aqui fazendo vídeo O inventário dele Eu vou terminar Só daqui umas 3 horas Antes de eu continuar Aqui mostrando para você Das skins Eu quero saber Deixa aí um comentário O que você achou Desse inventário cara Tenta explicar O que você faria Se você tivesse 4 milhões de reais Em skins Você acha que é doideira? Você acha que é um investimento Que vale a pena ser feito? Deixa aí nos comentários Que eu vou ler todos Skins que a gente vai ver No inventário do Zip É o direto tá Carambites Doppler Bayonetas e M9 Dopplers Butterflies Safiras Ele tinha inclusive Há um tempo atrás Uma Butterflies Safira Que era 0.000 Ele vendeu essa faca Eu fiquei com vontade De comprar até inclusive Mas acabei nem comprando Tem M9 Rubi Tem aí Butterfly Rubi É realmente assim Uma infinidade De facas Rubis Safiras Ele tem também aí Carambites Esmeralda M9 Esmeralda Tem Talon Safira Aqui também Ele tem um combo aqui Das Shadow Diggers Top 1 do mundo Tanto a Rubi Quanto a Safira Isso aqui também Vale uma grana boa E hoje em dia Até que ele não tá Com tantas Doppler Gems Tá Mas ele sempre tem Uma infinidade De facas raras Agora em termos aí De luvas Ele tem algumas luvas Factory New Que são bem interessantes Podemos começar aí Com essas novas luvas Vermelhas Que foram lançadas aí Recentemente Com float muito top De 0.061 Atualmente tá aí No rank 5 Rank 5 do mundo E ele tem outra também Com float ainda melhor Que tá no rank 3 Ele tem uma Crimson Kimono Factory New Também um float Muito bom 0.069 Factor New Enfim É muito boa E bastante vermelho O Zippo já teve aí Pandora Factor New Mas acredito que ele vendeu Porque eu não tô vendo Aqui no inventário dele Ele já pegou aí também Essas luvas novas Que são aí A Leopardo Da Neve Eu não gostei muito Dessa luva Volta e meia também Ele tá aí com algumas Kingsnakes Essas luvas branquinhas Que a galera gosta bastante Hoje o Zippo Tá com diversas House também Ele vive vendendo E comprando Então é uma skin Bem líquida Se a gente buscar aqui Por Dragon Lore Também Tem várias Dragon Lores Aqui no inventário dele Nesse momento Outra skin que não pode faltar Fariserpt Mano Tem várias Tem de monte aqui Fariserpt E galera Esse inventário aqui Tipo Como eu falei pra vocês É o inventário mais caro do mundo É uma bagunça Não é nada organizado Ele compra Basicamente Tudo O que aparece Na frente Ele usa diversos Métodos diferentes Eu sei que ele usa Criptomoeda Paypal Transferência bancária Buff balance Tipo Tudo 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 que ele puder fazer Pra comprar uma skin Abaixo do preço Ele vai fazer E eu tenho respeito gigante Por esse cara Porque ele é Sem dúvidas O maior Colecionador de skins De CSGO Do planeta E aí O que vocês acharam Do inventário dele? Conversa aí comigo Fala sério Mano Muito legal Tá Ele vive abrindo também Tipo mil caixas Fazendo desafios Na Twitch E expondo aí pra galera Os itens que ele pegou E sempre colocando aqui também Nesse item showcase dele Itens raríssimos Basicamente ele deixa aqui As coisas mais caras Do inventário dele Então sempre tem facas Sempre tem aí skins Com catovista 2014 Holográfico E muitas outras coisas Como essas luvas aqui também Outra coisa que ele sempre Pegou também pro inventário dele São skins Blue Jam Tá Ele já teve diversas facas Blue Jam Ele já teve também diversas skins Com quatro adesivos holográficos Como essa Wasteland Rebel Com quatro Vox Ele inclusive tentou vender Pra mim Essa cara Eu quase comprei Mas eu acabei decidindo Pegar a minha headline Com quatro Abbey Powers Passou pelo inventário dele Aqui já também Caramba Beats Blue Jams Ele já pegou aí também A Wild Lotus Com quatro Reason Gaming Rolls Eu não sei se ele comprou Se ele só pegou ali Mas Putz mano Absurdo Absurdo Teve aqui já também Amy 9 Blue Jam Já pegou também aí Skeletor Blue Jam Cara Tudo que vocês imaginarem De skins Já passaram aqui No inventário do Zip Atualmente aqui do meu inventário Algumas skins eu comprei com o Zippel Por exemplo A minha Cobalt Skulls Eu comprei com ele Foi uma luva que eu tava muito afim de ter E aí ele me ajudou aí A conseguir essa luva Com o meu inventário Que tipo Pra mim É a combinação perfeita aí Com adesivos Titan holográficos Essa Scout aqui também Com a By Power Rollo Eu também comprei do Zippel Como ele já teve muitas Doppler Gems Eu também já comprei facas dele Se eu não me engano Eu comprei dele também Uma Bayoneta Safira Ah não podia me esquecer também A Fogo no Parquinho Essa K-Headline aqui Que é o craft único no mundo Eu também comprei com o Zippel Na época que eu comprei aí também A minha Alp Dragon Lore Com a By Power Rollo O Zippel foi o intermediário aí Na compra E uma época eu tinha aí também Uma luva Vice E também comprei com o Zippel Então assim Já fiz diversos negócios com ele É um cara que eu confio bastante E ajudou aí Na construção do meu inventário Então eu tenho uma admiração E um carinho enorme por ele Eu espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Deixa um comentário aí Se você quer mais vídeos Nesse estilo Posso procurar aí Os 5 maiores inventários do mundo Por exemplo E fazer o vídeo pra vocês Posso trazer aí também Um top 5 Dos inventários do Brasil Deixa aí nos comentários O que vocês querem Que eu faça aqui no canal Que eu vou trazer pra vocês E não esquece de deixar um like Antes de sair desse vídeo aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Falou! O que você já tinha já no sé? Como você tá消atiçando do Brasil